Fala, americano, rapaziada, boa noite. Boa noite. Mas agora ele cansou também, está consultando o advogado para ver quais as providências tomaram para resolver o problema. Mas há três meses a moto é na concessionária. Então eu queria saber, com essa venda toda de Royal, que a gente tem visto aumentar bastante aí, como está esse pós-venda? Cara, perguntou do abastecimento, né, de peça, de reposição. Ele está falando do pós-venda que não está legal e está falando de mercado de peça que não está legal. Nós já falamos várias vezes isso aqui e eu acho que a principal prerrogativa dessa história toda é a questão da marca no mercado mesmo. A Royal está sofrendo um efeito aí que é de colocar muita moto no mercado. E esse é um problema, né? Não foi problema quando não tínhamos a linha da plataforma J ainda, que começou a vender volume. Aí vem a plataforma 650, não vendia muito volume e de uma hora para outra explodiu de venda de volume com a Super Meteor 650. Imagina que seu amigo tenha tomado um tombo numa outra moto. Deve ser alguma da plataforma J, provavelmente uma Meteor ou uma Classic ou uma Hunter, né? E aí é o seguinte, cara. Não tem peça. Se você colocar esse intervalo de três meses para peça, provavelmente essas peças estão vindo de fora. Você tem todo o tempo de... Provavelmente, não estou falando que é isso porque eu não sei. Um trabalho na Royal não tem esse tipo de informação. É o que eu imagino que é um procedimento normal, padrão de qualquer marca que esteja aqui dentro do Brasil e que depende diretamente de peça original que vem da matriz, né? A matriz da Royal é na Índia, né? A Royal não produz moto no Brasil. Aliás, nenhuma marca produz moto no Brasil. Todas as marcas que estão aqui, elas são montadoras. Então, elas montam os kits que vêm de fora, né? E quando precisa de peça original, ou ela tem um estoque grande para atender a esse mercado, ou ela tem que encomendar a peça de fora, né? Então, eu vou citar o exemplo aqui da Harley Davidson, né? Se você quiser uma peça original da Harley hoje, ou você compra direto na Harley e espera o tempo de transição dessa moto dos Estados Unidos para cá, de transporte, ou você recorre a algum revendedor que puxa a peça de fora lá também. Nós temos o HD Peças aqui no Brasil, né? Que, inclusive, faz um trabalho excelente. Aí você pega a Royal que não tem uma inserção de muitos anos no mercado e tem um número de motos que tem aumentado recorrentemente, todos os meses, praticamente, tem crescido desde 2020, e não tem um mercado de peças paralela, complica a situação. Então, quer dizer, se o cara precisou de alguma coisa de uma escala maior, né? Por exemplo, um tombo que você quebrou um monte de peças, vai ter que esperar vir de fora, né? Até que a moto, a marca, chegue num nível dentro do país que ela ou tenha alguém produzindo peças paralelas para ela, que não é o caso, ou tenha um melhor abastecimento no mercado. Eu acho que é isso aí. A história toda é essa, né? Não estou defendendo a marca, não é isso. Mas eu estou tentando pensar racionalmente no porquê disso aí. Porque eu não acho que seja interessante para a marca nenhuma ter uma moto parada na oficina por três meses. Vocês concordam? Também não é fácil para a vendedora, porque a quantidade de vendas é muito grande, né? Então, na ponta comercial, ela está vendendo muito e a reposição de peças realmente é difícil de acompanhar. Não é fácil, né? A gente tem... Não está botando, mas a Ronda tem peças para todo lado. Tem, tem peças paralelas, saca de original. Várias lojas, várias concessionárias de todas as marcas estão sofrendo no Brasil com falta de peça, tá? A diferença, galera, de Honda, Yamaha, até da própria Kawasaki, é que essas marcas já tem no mercado paralelo de peças, fábricas, que vem nessas motos, muitas motos rodando, um mercado maravilhoso. E aí você tem mercado paralelo para praticamente tudo. Hoje você consegue comprar até cabeçote de motor, peças completas, cilindros, peças pesadas dessas marcas, Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, porque tem mercado paralelo. E onde não tem nessas motos que são mais vendidas, as de alta média cilindrada, alta cilindrada dessas marcas, já temos importadores. O que eu sugiro para o teu amigo, você que mandou áudio para eu escolher o seu nome, faz o seguinte, meu irmão, manda ele entrar nos grupos da Royal Enfield, porque se ele sofreu um acidente, a gente não está falando de garantia, tá? Ele sofreu um acidente. Então está precisando de peças. Entrar nos grupos da Royal, o grupo da moto específica dele, que tem no Instagram, no Facebook, tem uns bons, tá? Não dá para acreditar em tudo que esses grupos falam, porque são pessoas como qualquer pessoa falando um monte de besteira. Igual outro dia a gente viu aquela fake news que a gente comentou semana passada do aumento de preços. Mas ali tem muita dica legal e muito caminho. Cuidado, não vai mandar dinheiro, fazer pics, fazer compra, mas eles dão caminhos. Olha, compra no eBay, no canal tal do eBay que chega. Compra no Ali, no direto da Índia. Tem gente importando, tem proprietário aqui no Brasil importando direto da Índia peças. E as peças estão chegando, entendeu? Aí é com vocês, a dica é essa, mas não tem jeito. Está faltando, sim. A Royal mostrou um vídeo outro dia do galpão gigantesco de peças, mas está vendendo bastante e é assim mesmo. E as pessoas estão comprando, estão gostando das motos, estão rodando bastante. No futuro, eu acho que quando essas marcas todas estiverem mais estabilizadas no mercado, vai haver o interesse de fabricação de peças paralelas. Já tem alguma coisinha. Começou a ter alguma coisinha. Então agora é dar tempo ao tempo. E a Honda também só tem as motos que não são linha de produção. As motos que não são linha de produção recorrente deles. Se você pegar a maior cilindrada da Honda, 600 cilindradas para cima, também falta peça. Falta. Falta peça. Não, falta, exato. Exatamente. Muito bem lembrado, Renato. Quando você pega as motos de cilindrada maior, você não tem pronta entrega, não. Não tem, não. Isso começou... E nem paralelo. E nem paralelo. Eu não sei muito bem em que ano, mas isso começou lá com os veículos, com os carros, quando a questão da substituição tributária ficou não valendo mais a pena as concessionárias terem um estoque de peças gigante. Porque para o empresário também não é fácil empreender no Brasil, né? Não. Não é fácil, não. As margens... A gente acha muitas das vezes que as margens... Eu não conheço muito bem a margem de A a Z do motociclismo. De veículo, quatro rodas, eu conheço toda. Cara, a margem de veículo, quatro rodas no Brasil é 10%. É muito baixo. Com risco de um bilhão para cada chassi novo modelo. E novo modelo feito no mundo. Não é fácil, não. Empreender no Brasil não é fácil, cara. A gente acha na ponta comercial que está vendendo muito, mas o cara tem um custo muito grande. É difícil. Não é fácil, não. Eu me lembro que eu conversei com o Moacir esses dias. Ele mexe com o Motos da Royal lá também. Poucas, né? Que tem aqui em Belém. Ele já falou que precisou de peça. Que ele simplesmente entrou no site e comprou direto de fora. E chegou. E chegou. Pagou o imposto, chegou e tchau. E rápido. Chega. Falou só há 20 dias, 20 e poucos dias. Estava aqui na oficina, troquei e tchau. Então, quer dizer, também precisamos promover esse tipo de informação, né? Que dá para comprar fora. Com certeza. O que eu acabei de falar, que a galera está se virando. O importante nesses grupos que eu mencionei é que tem gente que já teve a experiência. Então, os caras não indicam, né? Eles indicam. E tem muita coisa que tem no Brasil, por exemplo. Um defeito crônico na Interceptor e na GT é o retificador, o regulador de voltagem. Já tem de xiriato. Você entra no Mercado Livre, paga lá. 500 pratos, 400 e poucos reais, compra. Chega na tua casa. Já tem alguma coisa. Tá? Alguma coisa já tem.